Como você está em cima? Você é minha? Tá boa. E aí? Já, isso é meu. Não é muito as átio com os outros. Hoje o academia não se esmaima. Já não estou. Se agradeço. Falou, rapaz. Não sou eu? Não sou eu? Não me importo. Eu te amo mesmo. Eu não me importo. Porque você fala que você está me sinto. Não é me sinto. Mas tudo bem, eu fiz... Eu me interromperi e eu te sinto. Eu vou ser como se fosse a tua esposa. Eu não me sumiu. Eu vou ser como uma esposa. Eu vou estar como uma esposa para você. Eu vou ser como se não quer para você. Eu quero ser você. Eu quero que você seja... Obrigado.